Amigos e amigas, telespectadores, está começando mais um plantão em nosso município. Desta vez, telespectador, policiais foram acionados a fim de realizar uma investigação referente à traficância na rua São Roque, no bairro de Olaria. Lá chegando, os policiais conseguiram lograr êxito em encontrar dois tabletes inteiros de maconha com a foto da personagem da novela da Globo, Bibi 120. E também um outro tablete quebrado, a droga veio com a indicação de uma facção criminosa que veio atuando no município de Nova Friburgo. De qualquer forma, os policiais apreenderam a droga, levaram para a delegacia, juntamente com a testemunha que acompanhou toda a ação policial. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar.